Muita gente achou que eu não gostava do Canóbio, né? Mas desde que o Canóbio chegou, ele não é uma crítica, mas eu tenho uma observação sobre o jogo dele. É um cara que colabora muito na recomposição, é um cara que marca muito, é um cara que recupera a bola. Tanto que nesse jogo contra a equipe de São Paulo foi um dos caras que mais desarmou, se não me engano, quatro desarmes. Mas eu acho que pra carreira do Canóbio e pro próprio Atlético, a gente não podia se contentar com um cara que corria muito, que participava muito do jogo sem bola, mas que não colaborava tanto no último terço. Então em alguns momentos eu bati forte nessa tecla, porque eu sabia que o Canóbio não era um cara com um grande número de gols, eu sabia que no Penrod o Canóbio não era um cara com um grande número de assistências, e eu não cobrava isso, e nem cobro, mas cobro uma participação maior numa zona mais perto do gol. Porque se o Canóbio virar um cara que rotineiramente marque gols, dê assistências, seja influente numa zona mais congestionada pela marcação, então naturalmente é mais difícil, mas se ele conseguir crescer nesse ponto, é um jogador que vai pra Copa do Mundo, é um jogador que vai ser vendido pro futebol europeu, e vai ser elite da elite. Porque a característica do Canóbio, de ser esse cara guerrido, bom na transição, forte em cada disputa, poucos atacantes tem. E o próprio Canóbio já falou sobre o posicionamento dele, né? Ah, eu não sou um atacante. A posição dele não pode ser essa, mas a função que ele cumpre no Atlético é essa. É um jogador muito tático, mas é um jogador que é um dos três atacantes do Atlético. Eu defino o Canóbio no Atlético como um ponto de equilíbrio. Tem até uma banda de reggae, se eu não me engano, com esse nome. Porque é o cara que em alguns momentos ele vai correr pra outros jogarem, só que ele tá começando a jogar também, sabe? Ele não tá se limitando a só correr atrás da bola, não tá se limitando a só ser esse cara extremamente tático. E a gente já teve alguns jogadores no futebol brasileiro com uma pegada bem nesse sentido. O nome que vem mais na minha cabeça é o Jorge Henrique, que naquele time do Corinthians era um cara que se dedicava pra Sheik brilhar, pra Danilo brilhar, pra Paulinho brilhar. E algumas vezes eu vejo o Canóbio correndo pra Terence, correndo pra Pablo, correndo pra Roque, correndo pra Coelho. Mas, enfim, esse vídeo é pra destacar a partida dele contra o São Paulo e como ele vem melhorando nesse último terço. Vou mandar um salve pros nossos patrocinadores, pedir pra você deixar like, se inscrever no canal e lembrar sempre a você. Tá querendo reformar sua casa? Tá querendo reformar seu escritório, seu negócio? Entra lá no site, no Instagram, Devolução Pisas, que tá aqui embaixo, que eles vão te ajudar a ter os melhores preços. Ainda tem promoção especial nesse mês. Vamos ver alguns lances do Canóbio nesse último jogo. Tanto atacando o último terço, como atacando a profundidade, como também na construção, na recuperação de bolas, na disputa. Eu vou começar do começo, nesse lance aqui que é o gol anulado. Vamos começar direitinho aqui, pras coisas estarem da melhor maneira possível. Atenção no Canóbio aqui no canto, sendo marcado pelo jogador de São Paulo, o Moreira. Jogada se desenvolve ali pelo lado esquerdo, passa pelo Coelho. O Coelho dá uma belíssima bola pro Eric, destacar aqui a jogada como um todo. O Vitor Roque, impedido, faz o pivô muito bem pro Vitor Bueno. Vitor Bueno chuta na trave, a bola sobra pro Canóbio. Mas, atenção, atenção aqui. Desde o começo da jogada, desde o começo da jogada, a partir desse momento aqui, o Canóbio, ele se coloca na frente do marcador, fica atento só ao Canóbio. E ele não sai da frente do marcador, só quando ele tem que acertar o corpo pra não tá impedido. No final das contas, era o Vitor Roque que tava impedido. Mas, vocês percebem como o Canóbio, ele buscou uma vantagem desde a origem do lance? Não foi o Canóbio que tava moscando? Se ele precisasse se antecipar, ele se anteciparia. Se ele precisasse atacar o espaço, ele ia conseguir atacar o espaço. Então, essa leitura da jogada, pros jogadores de frente, é fundamental. Essa leitura da jogada pros jogadores do Atlético, que eles vão ter poucas vezes a bola nesse campo ofensivo, já que o Atlético é um time muito reativo, é muito importante. Pra não dar mole. Pra não deixar a oportunidade passar. Pra não fazer com que a bola bate ali, sobre pro Canóbio, mas ele chegue disputando, e o defensor de São Paulo faça o corte. Então, às vezes, ele nem consegue completar a jogada, como foi esse gol no lado, que na teoria ele completou, mas foi um gol assim que foi anulado, né? Obviamente. Mas o posicionamento dele tava muito certinho ali no último terço. Agora essa bola aqui, ó. Bola do Rock, Canóbio explorando as costas da marcação. Sabe? O Canóbio que em muitos momentos a gente fala que não vai ir no fundo, tá aproveitando o espaço que tem. Chegando ali, velocidade, e agora a gente vai ver uma característica muito forte do Canóbio. O Canóbio não é esse cara que vai buscar a jogada individual. O Canóbio é um cara muito associativo. Por isso que eu bati na tecla. Canóbio, ele tem que jogar mais com seus companheiros, tem que buscar jogadas mais coletivas. Porque essa jogada que você vai ver do Canóbio, vai lembrar muito a jogada do pênalti, sabe? Vai lembrar muito a jogada do pênalti. Porque é uma movimentação que ele costuma fazer. Pegou a bola, vem pra dentro. Pra que ele vem pra dentro? Pra buscar uma zona de diálogo. Ache o Vitor Bueno bem. O Vitor Bueno até dá o passe meio ruim, assim, pro Fernandinho. A intenção era boa, mas a execução não foi tão boa. Mas, assim, esse ataque nas costas da marcação, se a gente tiver um Canóbio agudo por um lado, um Coelho agudo pelo outro, vai dificultar muito o balanço dos outros times, porque eles sempre vão ter que alargar muito a defesa. Um lateral vai ter que estar grudado na linha, outro lateral vai ter que estar grudado na outra linha. Isso vai gerar corredor. O Coelho, eu já acho que faz isso de uma maneira mais automática. O Canóbio, ele tá começando a fazer. E ele poderia fazer o cruzamento, ele poderia buscar uma jogada individual. O Canóbio é habilidoso. Mas é um cara que sempre vai buscar jogada por dentro. A jogada foi até bonita. Agora vamos pra mais um lance, que foi, é... esse lance aqui, ó, do pênalti. O lance do pênalti. Olha o Canóbio vindo pra dentro. Algumas pessoas falaram, ah, não foi pênalti, não foi pênalti. Isso aqui mostra a coragem do jogador. Se em algum momento ali ele prefira tocar, buscar uma jogada coletiva, é um cara que tá indo pra cima e não quer saber de nada. Tá indo pra cima e não quer saber de nada. Rola ali a disputa, o Moreira agarra o braço dele, desequilibra o Canóbio. O Canóbio acaba sofrendo pênalti. Lance mais importante, lance que acaba garantindo a vitória pro Atlético. Mas a gente mostrou três lances que não são três lances, ó, mas dá pra sentir uma participação maior dele, sabe? Se saísse o gol, pô, eu ia vibrar demais. Porque eu acho que o Canóbio ele precisa desses gols da confiança. Mas eu acho que só de ter sofrido o pênalti, já é um recado pro Canóbio, pro jogo contra estudiantes, por exemplo. Ataque mais espaço, seja mais agressivo, vá pra cima da marcação. Porque é esse Canóbio que a gente quer ver. É um jogador que tá voltando de lesão também, então naturalmente, ele pode estar receoso em algumas movimentações, mas é esse Canóbio que a gente quer ver. Agora vamos ver o Canóbio ao longo do jogo, que também foram, também foram algumas movimentações interessantes. Canóbio vindo concentrar aqui no lado esquerdo, saindo lá da ponta direita, vindo concentrar aqui, como se fosse um segundo atacante, acabou sofrendo a falta nesse lance, então, como a gente mostrou, é um ponta direita, mas que a todo momento ele vai buscar o centro, tentando estar numa zona com o máximo de jogadores possível, em alguns momentos, indo até pro outro lado. Um Canóbio recebendo essa bola na entrelinha, recuperando bola, sabe, nesse momento aqui foi uma pressão bem feita do Canóbio, que ele conseguiu se antecipar, mas estava ali um Canóbio flutuando nessa entrelinha, numa zona mais congestionada, numa zona mais pressionada, tentando encontrar espaço, tentando tabelar com seus companheiros, as interações Canóbio e Fernandinho foram bem interessantes, com o Fernandinho caindo mais daquele lado direito, eu acho que a gente vai ver o lado direito como todo potencializado, e naturalmente o Canóbio vai ser um desses personagens, essa bola, cara, foi uma pena não ter entrado assim, Fernandinho, ele acabou errando o passe, mas o Canóbio certinho, 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 aqui para atacar as costas desse defensor aqui, dando amplitude, abrindo o lance, ia entrar, ia dar aquele tapinha, se colocar na posição da finalização em diagonal, acabou que não foi uma bola que entrou, mas a parte do Canóbio, ele está fazendo em vários momentos, como foi o lance do gol, como foi esse lance, está bem posicionado, está esperando o lance acontecer, daqui a pouco, mais lances vão acontecer assim, sabe, Canóbio pressionando, na pressão ele vai muito bem, e a gente ontem sentiu falta de uma marcação mais firme, sentiu falta de um Hugo, e o Canóbio era um expoente nessa questão de pressionar, a gente precisa levar em consideração que a pressão ela faz parte do sistema ofensivo do Atlético, sim, a pressão ela faz parte da maneira como o Atlético ataca, porque pressiona, recupera, acelera, pressiona, recupera, acelera, e o Canóbio faz isso muito bem, o Canóbio voltando na recomposição, que eu falo das três fases do jogo, já criou, já finalizou, já esteve numa zona mais avançada, mas volta para ajudar muito o Kelvin, e ganha muitas divididas, tem um aproveitamento bom nessas divididas, o Canóbio povoando a área, olha a mudança de movimentação em algum momento, o Vitor Roque indo pelo lado, e o Canóbio entrando nessa área, o Canóbio quando chegou e assumiu a camisa 9, muitos torcedores imaginavam que o Canóbio seria esse atacante, mas não é, Canóbio incomodando, fazendo a defesa errar, pressionando, acelerando, obrigando a defesa em vários momentos ficar ali numa, numa, numa base confusa, sabe, e para terminar o Canóbio pressionando o Léo, que era um cara que dava muita saída de bola para a equipe do São Paulo, então achei um jogaço do Canóbio assim, de maneira geral, competitivo, disputando, criando, levando perigo o adversário, que continue o Canóbio nesse sentido, um Canóbio que vem crescendo num momento importante da temporada, não jogou contra o Flamengo, confesso que eu nem entendo o porquê, mas eu quero ver esse Canóbio aí, óbvio, não perdendo essa característica que ele tem de, de recompor, de pressionar, de incomodar, recuperar a bola, ser esse jogador tático, mas também entregar no último terço, é, é o caminho para ser um jogador equilibrado, no final das contas.